Olá meus amores, vejam só a Larissa aqui feliz porque eu comprei algumas coisas porque amanhã para quem não sabe, 1 de junho é dia da criança aqui em Moçambique, então eu comprei umas coisinhas para ela e comprei também e preparei já a marmitinha dela que vai levar amanhã e ela tá bem feliz, ela tá muito feliz aqui, vejam só, então vou mostrar aqui o que eu comprei, então eu comprei aqui essas bolachinhas que ela gosta, essas de banana, eu comprei também esse chips, ela gosta para levar, não compro sempre, mas agora que é o dia das delas, nem das crianças aqui, comprei também esse suminho e o chocolate para ela levar amanhã e ela aqui tava escrevendo as coisinhas dela porque ela não cansa de escrever os boniquinhos e as coisas dela aqui tá aqui a maçã também, vejam só essa maçã como é bem fresquinha, ela vai levar isto, vai levar umas batatas, um fanguinho, essas coisinhas que ela gosta, né a gente pode não andar sempre, mas quando chega esses dias temos que comprar as coisas que agradam aí nossas crianças Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu estou bem graças a Deus, não sei aí como é que vocês estão, deixa aí o seu comentário como está, como é que está a passar aqui o dia e logo a chegar no vídeo deixa aquele like, se inscreva no canal, compartilha com amigos, familiares, vizinhos para estar aqui a ajudar o canal então, é assim gente, eu estou aqui para dizer a vocês que hoje é uma data muito especial para as nossas crianças aqui em Moçambique é 1 de junho, 1 de junho é o dia da criança Vou cantar aqui uma canção aqui que a gente canta, aqui é Moçambique que é assim 1 de junho é o dia, dia é o dia, dia é o dia da criança É o dia, dia é o dia, dia é o dia, dia é o dia da cria 1 de junho é o dia, dia é o dia é com muita alegria que eu lembro hoje do dia 1 de junho que passei várias festas é do dia 1 de junho na escola, brincando com criançada, toda ali, toda emoção então é isso que eu estava explicando aqui, é com muita alegria que eu comemoro aqui esta data com a Larissa também posso dizer que agora é que ela está festejando, mas o dia 1 de junho que sabe que vai à escola já é um bocadinho consciente, já sabe que hoje é o dia 1 de junho, dia da criança nos outros anos foi só aquilo, deixa passear com ela, ela não sabia nem nada mas agora ela já vai à escola, graças a Deus e sabe mais ou menos o que é hoje, o que comemorou por isso que aí quando eu expliquei para ela ontem, quando eu cheguei com essas comprinhas ela ficou toda feliz, bem que não é tudo né a coisa que ela quer mais é a boneca, aquela boneca grandinha, aquela tipo bebê que eu ainda não comprei, que se calhar vou fazer de tudo para comprar para ela né então é isso gente, é essa musiquinha que eu estava a cantar para vocês que a gente canta aqui, que as crianças até hoje, desde eu a mãe até a criança sempre cantaram essa musiquinha aí de dia 1 de junho que é um dia especial para todas as nossas crianças aqui em Moçambique onde o seu pai né, a sua mãe sempre faz o sacrifício de dar o máximo que puder de tudo aquilo que não consegue dar durante todos os dias né porque aqui a vida é um bocadinho difícil dar nesse dia faz de tudo para dar o melhor para o seu filho levar para passear nos melhores sítios mas infelizmente neste ano isso também não foi bem possível né porque com a pandemia né, a pessoa fica a pensar para ter que subir um transporte ficam todos lotados aqui em Moçambique, temos falta de transporte então as crianças vão lá passear com os seus pais mas infelizmente esse ano foi um bocadinho diferente mas mesmo assim as crianças não deixaram de se divertir eu havia chegado do trabalho, já vi as ruas aqui estava cheia de criançada infelizmente não deu para gravar porque a escuridão né, não ia ter aquela qualidade de vídeo mas foi um dia muito divertido eu estive no trabalho, mas a Larissa está feliz brincou tanto que só ela contaria se calhar melhor como é que foi o dia mas é isso que eu contei para todos vocês aí compartilhe o vídeo sempre se inscreve no canal para estar a ajudar e comente aí embaixo qual é o dia aí da criança no seu país como é que tem sido se vocês também é que nem aqui que cantam essas musiquinhas se divertem os pais também levam as crianças para sair e fazem de tudo né esse dia que o pai e a mãe fazem de tudo para dar o melhor a sua criança e que é muito especial né porque a vida é difícil ela às vezes nem sempre conseguimos dar tudo mas neste dia especial temos que tentar dar o melhor para as nossas crianças é o que acontece aqui em Moçambique é isso gente chega de falar tanto que nunca mais vou acabar então até o próximo vídeo beijinhos tchau